Gravando tudo aqui em Capela, Alagoas, ETN Gravações, Minuto da Música, PixPet Grava que eu quero ver, meu filho, vai! Repertório novo! Henry Frey Aldinho CDs, o menino da mídia Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não tenha nosso bem Eu me dediquei Por nós dois, eu venço Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Grava a ETN Minuto da Música, PixPet Henry Frey Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém E não o que é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois, eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo A mulherada que sabe A mulherada que sabe Basta a mão pra cima e canta E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Daqui pra frente vai ser eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Quando o batidão acertou de novo Daqui pra frente vai ser eu e tu Calando a boca do mundo Repertório novo ao vivo em Capela Alagoas Entende, primeiro a mão, grava meu filho Quem gostou lá, bata a mão e faz barulho Pode botar na sua música no YouTube amanhã que é sucesso Vai!